Vamos para o Sprout Dignitas Como é bom ver o meu Forest O meu Forest não vai cometer esse erro, quer ver? Meu Forest O Forest não cometer esse erro Saúde a Vese, muito obrigado Ver o Forest Era tudo o que eu precisava Depois desse abalo Ah, mas o Blame F foi o melhor Hate, meu irmão, enfia o Hate com a estatística Com tudo no cu, mano Isso aí, mano, é inaceitável E tá aí o novo normal aí, velho Adulto, adulto e Sprout Adulto e Sprout Decisão de quem quer se classificar Vamos lá pro Major, velho Não existe o Ezetag mudar de posição ali no meio do round Podia ter um cara terra, velho Podia ter um cara que já poderia ter entrado porta O Ezetag, ele simplesmente tava numa posição Que ele tava com uma arma zoada E ele tava ali só pra, meu irmão, tentar matar um E é isso, velho O round tá 4x2, mas não Virou 3x2, o Cold lá embaixo 2x2, na verdade 1x2 Porque o JTK estava abriendo o Catch, velho Não existe que o Ezetag ganhar posição casa, velho Isso não existe, mano Se ele dá aquele clear casa E o Ezetag resolve avançar a casa Ele podia morrer de costas pro terra que nem o Nilba E aí tinha que falar Meu Deus, Ezetag, o que você tá fazendo? Podia ter um cara terra Não existe o Ezetag trocar de posição ali, velho Salve, Golden Handle Muito obrigado, meu rei Ezetag, com esse bigodinho tá aparecendo o DSM, Norweges Bom, has been planted É, não sei Tem que ter um Um batata, valoriza O ponto, velho É que o jogador bom não tem Ninguém tem que falar pro jogador Mano, se você tá jogando com um cara bom Você não tem que ficar mandando o cara valorizar, tá ligado? Isso é uma parada que eu aprendi isso Quando eu Todos os times que eu tava jogando com um cara bom de verdade Eu nunca tive que ficar Não, valoriza, pelo amor de Deus Eu tava jogando com um cara bom O cara bom sabe valorizar Salve, Gui Muito obrigado, velho Se você pede pro time dar uma valorizada aqui ou ali Tá da hora Agora se você tá jogando com um cara Que todo round você tem que ficar pedindo pra valorizar É porque nesse momento você sabe que tá jogando com o Nilba, mano Você sabe que tá jogando com o Nilba E tem que ficar lembrando o Nilba toda hora que ele é Nilba Pra ele tirar a cara, velho Eu duvido Que o SK Que o Astralis Que eles ficavam berrando no ouvido um do outro lá Meio, tira a cara, pelo amor de Deus Não, meio O 5 já sabe O 5 já sabe disso Não tem que ficar se esperneando Meio, tira a cara, por favor É um cara falar Galera, vantagem É o cara Sério mesmo É o Fallen É qualquer um É virar e falar Vantagem 5 e 10 Vantagem Acabou Meio, meio Meio, meio, tira a cara, por favor Ai, saúde é do oço Não, meio Não, cara Vantagem Dá raiva aí Sério mesmo, velho Fico puto de ver um bagulho desse, mano Na moral, velho E a de deixar puto, mano E mais uma vez A gente tá falando de jogador bom e sucesso Se vocês darem uma olhada no Valorant No Valorant é isso toda hora No Valorant é 5 Blame F Contra 5 Blame F É burro russo Burro europeu Burro americano Burro brasileiro Meu Deus do céu, velho Bombe Eu lembro disso por experiência, mais uma vez, experiência própria de estar dos dois lados, velho. Eu lembro de como era jogar contra aquele time do MIBR de 2006, como era jogar contra o G3X, tá ligado? Como jogar contra todos esses caras. Velho, era um inferno jogar contra esses caras. Era um inferno. A gente ficava treinando leiteiro contra leiteiro, dando a vida todos os dias. E os caras estavam no rolê do treino na Suécia. Os caras voltavam pro Brasil. A gente ia jogar contra eles. Mano, não tinha um frag fácil. Um frag fácil. Os caras faziam você ter que lutar e dar a vida pra conseguir matar um. Você nunca matava um cara de graça, tipo que nem o... Tipo o cara paradão, sendo que você sabe que ele tava lá. Nunca, 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 mano. Esses caras nunca devem ser o treino. É, eu não sei. Uma das vezes eu fico achando que é um rolê de geração, tá ligado? Mas eu tô achando que é um rolê de geração. Sei lá, a rapaziada que já tá pelos 30, 30 e poucos hoje em dia. Não é a mesma mentalidade da molecada de, sei lá, de 20 hoje em dia, velho. Tem algum problema de geração aí, velho. Tem algum problema de geração aí, velho. Não é possível, velho. Você no seu MM, você pode fazer a vontade ali, viu, velho. O que o Blame fez quando você tá jogando MM... Quer saber quando você tá jogando Lobby Gamers Club? Pode fazer isso que o Blame fez à vontade. Nem precisa ficar pá, pô. Nem precisa ficar pá. Pode pinar a vontade, velho, tranquilo. Ah, mano, a gente tá falando de classificação de major. De jogador ultra profissional, x-ultra profissional, pô. Eu não vou superar, pô. Eu não vou superar, velho. A não ser que mesmo apareça alguma coisa... O Forrest tem que fazer uma jogada muito linda. Eu não vou superar, pô. Eu não vou superar. Por favor, Forrest, saiba... Mata quatro aí, velho. Michelão, boa tarde. Boa tarde. Como você tá? O Nuno está no seu top 3 jogadores de Eagli dos tempos. Recente. Quem? Top 3 jogador de Eagli. Eu não sou tarado, não, velho. Eu vou ficar fazendo lista top 3 de Eagli, velho. Você acha que aqui é o quê? Buzzfeed, mano? Porra. Obrigada pela doação. Vamos resolver. Mas é que eu tô puto. Desculpa. Lekro é muito bom de Eagli, meu. Desculpa, que eu tô puto, velho. O Blame F acabou com o meu dia, mano. Salve, Jãozinho. Tamo junto, meu rei. O Blame F acabou com o meu dia, mano. E o Mi BR ainda nem jogou hoje, velho. O Mi BR ainda nem jogou hoje. Já acabaram com o meu dia, velho. Ainda vai ter jogo com o Mi BR, velho. Bomba foi plantada. Houser, que é forte, hein. A WP nova. 7 para 0. Skin. Vamos falar de skin. Quer saber? Eu vou dar uma mijada, velho. O Blame F tá querendo foder comigo, mano. O cara ganha 20 mil bolas por mês e é burro. Onde tá marcado ali? Onde tá marcado ali? Onde tá marcado ali? Use skin, hein, galera. Use skin. O que que tá tendo aí? Alguma luvinha aí, galera? Como é que tá? Pare serpente. Use skin. A dourada, né? A dourada é bonita, né? A dourada é bonita. A dourada é bonita. A hot rod é muito mais louca que essa azulzona. Sério mesmo. Eu vou chegar agora. Tá azulzona aí. É... O Alex da Mob Star Riders deu RT no Twitter do Cold, mano. Nossa Senhora, velho. Deixa eu ver isso aqui. Qual é que é o Twitter desse Alex aí, velho? TT Alex. Alex. Pô, já apareceu 48 Alex. Não vi ele ainda, mano. Alexandre Garcia. Alex 10. Titan LOL. Ale FPS. Caralho, nem aparece Alex aqui. Eu dito Alex, não vai, velho. Alex e tons. Debochado ele, hein, mano? Bom, vou dar uma RT no Júlio aqui também, igual a de Júlio. Mano, vou te falar. O Cold tirou uma e falou isso e aquilo e tal, beleza. Mas eu vou te falar. Mano, o cara deu esse RT porque o Blame F meteu a cara de novo. Mano, se eu sou o Cold, eu tô agora puto e eu tô duplamente puto, velho. Porque eu perdi esse pá. Não vou pro meio de entrar. Eu tomei uma debochada do espanholzinho Alex, mano. Caramba, o Blame tá acabando com a carreira do Cold, mano. O que eu tô vendo aqui? BlackStory, não era? Nossa, eu tô... É Keydrop? Meu Deus, deleta esse post rápido, mano. Você tá postando de Keydrop e eu tô falando de BlackStory. Meu Deus, vai tomar no cu, Blame F. Ué, o Shul pensei que você era o Júlio, mano. Pera aí, mano. Cadê o Júlio, mano? O Júlio falou que postou, velho. Júlio! Nossa Senhora, velho. O problema se chama salário. Olha o textão. Isso! Você precisa se preocupar com mãe falando pra você parar de jogar, com conta de luz, com dormitório baseado em colchão de ar para duas pessoas. É tipo LOL, os caras não se esforçam porque não precisam, o salário cai independente. Por isso é tão incrível ver pessoas com dinheiro e que ainda assim querem mais, porque eles são indiscutivelmente diferentes. Ah, mano, mas sinceramente, velho, sinceramente, velho. Não sei, velho, não sei. Tipo assim, eu acho que, tipo, o Júlio não postou e eu tomei o fake do Razer pensando que era o Júlio, velho. Tá aí. É tudo, tamo junto, que drop, BlackStory, os dois são código MCH, dá ali. Tá? Ahn... Só que aí que tá, velho. O... Mano, a gente, brasileiro, a gente gosta disso. Eu adoro isso, tá ligado? Eu adoro um sofrimento. Eu adoro uma tensão, tá ligado? Eu adoro, meu irmão, uma super ação. Saca? Mas assim, velho... Não quer dizer que só porque alguém tá... Tá bem de vida que não vai valorizar as coisas, tá ligado, velho? Não é só porque alguém tem dinheiro que agora, porra, a gente vai achar que, ah, porra, mas o cara tá... O cara tá rico, o cara não precisa tirar a cara. Tá ligado? Mas sim, talvez se ele não tivesse rico, existe um mundo que ele tiraria a cara. Se for... Mas não dá, velho, porque hoje em dia também no CS mundial não tem ninguém, não tem leiteiro, tá? Todo mundo ganhando bem, tem ninguém passando fome, não, velho. E aí, o que vai rolar agora com o CS? Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar... Botar com... Centena de burro jogando no Major? Claro que não, pô. Astralis não tem burro no Astralis, mano. Ué. Hater, você é hater, você é hater. Você é um palhaço, um vagabundo. Você é um vagabundo, palhaço. Seu palhaço. Seu vagabundo. Você é um palhaço, um palhaço. Você é um palhaço, um palhaço, um palhaço. Você é um palhaço, um palhaço. Você é um palhaço, um palhaço, um palhaço. Você é um palhaço, um palhaço. Você é um palhaço, um palhaço, um palhaço. Você é um palhaço, um palhaço, um palhaço, um palhaço, um palhaço. Não é possível A física não permite Ah, velho, voltou Chegou só as três horas atrasado só Salve, Galvão Boa tarde, síndico Ah Vocês vão ver quando o Dignitas tiver de CT Eu não sei nem se vai dar tempo, né O baile do Dignitas, que coisa bonita, eu adoro isso Forest não tá nem precisando matar Mas se pegar de CTzinho Vocês vão ver Welcome to the Jungle do Hippie E aí vocês vão perceber porque eu quero comprar ela Tá Obrigado Tá? El sol É uma pizza, velho. Qualquer um. Gosto de muitas pizzas. Uma 4 queijos, uma portuguesa, uma calabresa, uma pepperoni. Uma franguinha com catupiry bem feita. Sabe uma pizza God? Atum. Pizza de atum. Confia em mim. Atum é um peixe muito respeitado, mano. Sério mesmo. Você já viu um atum? Você já viu o atum? O atum é um animal maravilhoso, velho. E quando você corta ele no meio, ele é carnudo, musculoso. O atum é um animal alfa. Pô, um baconzinho. Pô, uma pizza corn e bacon. Milho com bacon gostoso. Brócolis em pizza. Eu adoro brócolis, mas brócolis em pizza eu nunca comi, não. Eu não gosto de milho. Eu não sou main milho. Mas uma pizza de milho com bacon é uma delícia, rapaziada. Mas eu também não sou muito foda de milho, não. Não sou main milho, velho. Creme de milho é bom. O Speed, eu era do grupo God Speed, velho. Eu saí do grupo God Speed recentemente. Olha a K... Ô, Halzerk. Calma lá, Halzerk. Você tá portando a WP Nova e a K Nova. Só que você tá com a K Nova errada, Halzerk. Essa aí é criminosa, pô. Calma aí, Halzerk. Oi, gatinha. Salve, MCH. Precisamos falar sobre não ser o herói. É sobre isso e tá tudo bem. Eu não sei se você está pronto pra essa conversa. Salve, Hal. Não, isso é... Mika, tamo junto, meu chapa. Tamo junto, tá? Mas eu vou falar uma coisa. Você que falou do herói aí, eu vou falar uma coisa pra você. A culpa é tua, viu? A culpa é tua. Sabe por que a culpa é tua? Porque quando a gente tem que pesar quem tá fazendo besteira, vira um rolê desse de tipo de pisar em ovos. A culpa é tua. É tua, Gabriel. É tua. A culpa é tua. É você que financia essa merda. É você. Ô, gostei. É você que financia essa merda aí. A culpa é tua. Por quê? Porque quando alguém tá fazendo cagada no jogo, aparece você falando Temos que falar sobre os seus problemas, Blame F. Por que você... Não! Tem que ser duro. Tem que agir com firmeza. Tem que cobrar com compromisso. Eu vou pro Blame. O que você acha? Ou não, mano? A melhor coisa que pode acontecer com um jogador de CS jovem é ser xingado de burro. E se ofender. Porque tem muita gente que é chamada de burro e tem orgulho, né? O problema também é esse, velho. Você tem que ser chamado de burro e você tem que se ofender. Porque tem gente que tem orgulho. Vamos falar só sobre a K do Borado aí. Vamos falar sobre a K do Borado. A brincadeira alguém, tá ligado? A essa altura do campeonato, vim falar que a K do Borado não é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E eu comprei ela pra mim, mas também foi pra vocês. Você financiou essa merda, tá? Você financiou essa merda e você tem que se orgulhar disso, velho. Tem que achar isso bom, mano. O que é isso, Forrest? Imposto é roubo. Falando a verdade. Mas você viu? O Forrest fez isso aí, comeu essa smoke, pra surpreender. E o jogo tava 9x2, pô. O Forrest vai fazer isso no 15x14? O Forrest não faz isso no 15x14 nunca. O jogo tá 9x2 de TR na inferno. Ele foi comer uma smoke pra surpreender. Ninguém nem sabia que ele tava lá. São rounds completamente diferentes. O Forrest foi surpreender pra aumentar o alastro que ele já tá alastrando. Aí você entra aqui. Você não quer valorizar vantagem. Você tá falando mal de jogada do Forrest. E você ainda não gosta da K dourada. Você tá no lugar errado, irmão. E o pior de tudo, você não entende que o plano é o melhor time do mundo. O Forrest que precisa jogar esse jogo, tá 9x3 de TR na inferno. Acabou já isso aqui. Olha ele aí, mano. Vara, vara ele, Forrest. Vara ele, Forrest. Fá que é essa, Forrest? Fá que é essa, né? Fá que é essa, né? Forrest tem essa brisa com essas skins Rust Coast, né, velho? Sou fiscal de skins. Sempre fui, irmão. Sempre fui. Sempre fui. Talvez você não tenha percebido. Sempre fui. Fá que é isso aí. Fiscal sommelier certificado pelo Inmetro. Ó, ó, ó. Assiste a mágica. Assiste a mágica. 1x4, eles estão em choque pro Forrest, tá vendo? Vamos dizer respeito. Forrest ganhou moral esse 1x4. Você viu 1x4 o tanto que os caras ficaram com medo. Vitória moral do Forrest Sound aqui, velho. Vocês viram o tanto de medo que os caras estavam? Pulando, smokeando, tacando molotov. E quer saber? Tá certo. Sprout tá certo, irmão. Sprout tá certo. Sprout tá certo. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô percebendo esse, esse bonde aí contra a K de ouro. Eu, 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 vão conversar. Me fala qual é o seu argumento contra uma K de ouro. Me argumenta pra falar que é isso ou aquilo. Por que que tá, você sabe qual é que é o grande problema dessa vida? E o meu problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu admito isso. O meu problema é simples. Se você não concorda comigo, tudo bem. Tudo bem. Agora, eu quero que você me apresente um argumento pra sua discordância. Entende? Porque, tipo assim, eu vou lá e eu faço um puta argumento a favor de alguma parada. Aí, aí, aí chega o cara no chat e fala, não. Não do paz em presente de Antônio Piedra. Eu falo meia hora pegando todas as nuances, todos os ângulos, aí chega você e fala, não. Não é assim, velho. Eu, 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 você, discorda? Apresente o argumento. Qual é o argumento contra a K de ouro, velho? Seu vagabundo. O tom do amarelo não é da hora. Podia ser o amarelo do crown. Que isso, velho. Que isso, velho. Você viu a K de ouro no sol atirando, velho? Brilha mais que as barras de ouro do Silvio Santos, velho. Arma de crossfire. O que você tem contra a crossfire, irmão? Seu racista. O que mais? Me dá mais algum argumento. Sabe me ver, Gonçalves. Tamo junto, velho. Muito obrigado, velho. Estamos na boca de Rap 3. Você já experimentou o fidelizar ou renovar seu comprovínio do Aggressive Club? Hoje o mês de outubro está começando. Com o Major. Um pra drop, sorteios e muito mais. Esteja em posição privilegiada. Parte da madeira muito feia. Ah, está aí. Está aí um argumento. Está aí um argumento. Vou deixar passar. Vou deixar passar esse argumento. Que é a parte de trás e a partezinha de frente ali. Aquela parte poderia ser melhor. Está aí. Isso é um argumento. Isso é um argumento. A gente pode conversar sobre isso aí, pô. Poderia ser um pouquinho melhor mesmo. Mas, para mim, a barra de ouro continua falando mais alto. Mas, isso é um argumento. Agora, sem falar feia. O que é feio, irmão? Tu é feio. Se fosse bonito, seria modelo. Vai jogar com ela quando... Já joguei ontem. Vamos continuar jogando aí, velho. Ontem rolou dois mapinhas. Eu, Kiko, Gal. Pessoas que sabem tirar a cara da vantagem. Quando está valendo o major. Bolto. Ganhou, Yeltsin. Ganhou o mousepad Razer. Graças ao fato que você é um membro do Aggressive Club. Parabéns, Yeltsin. Vamos todo mundo parabenizar. Está aqui, ó, Yeltsin. Ganhou o mousepad da Razer, Yeltsin. É uma bela técnica de marketing, velho. 9x6, viu? Estava 9x0. E o Forrest está 2x8. Caramba, 9x6 sempre acontece, né, mano? Caralho, velho. É impossível fazer 10 rounds na inferno, velho. Incrível. Caralho, velho. Caralho, velho. Mano, essa luva Crimson Kimono é uma luva da hora Mas eu tô pensando que ela é meio manjada Não é? Tipo assim, muita gente tem a Crimson Kimono Não tem? Tô querendo algo mais Diferentinho, mano Não, mas essas Pandora Vice já é um patamar financeiro meio complicado, mano Meu amigo, esse jogo vai ficar empatado, pô Esse jogo vai empatar O jogo tava 9x2, pô Então, tô falando que M4 não é do Hippie Que M4 é do Halzerk Hype Beast de Skin, velho Amostra é M4 aí, Halzerk Essas Hydra Essas com esses Spikezinho, né Não sou skinhead, irmão Ah, como é feio ver um frag de galhar, né, mano Bagulho sem estética, né, velho O formato dela é feio, né, velho Meu Tigrão, cheguei agora e não se já perguntaram antes mas você vai transmitir ou pelo menos participar das transmissões do RMRNAV Não tenho a mínima ideia, meu rei Mas eu vou estar acompanhando com certeza Se vai ter direito, se vai ter transmissão Eu não tenho como te falar Mas eu vou estar acompanhando com certeza absoluta Com vocês aqui na stream Pelo amor de Deus, é o plano Rumo ao Major É o Brasil inteiro Rumo ao Major, vou estar aqui todos os dias Acompanhando A partir de terça-feira Estaremos aqui Comprometidos Com a seita Vamos pra cima Aqui é o time do povo É mesmo, Kogu É mesmo É mesmo, caralho É isso mesmo, caralho O jogo vai ficar 9x9, hein Vai ficar 9x9 Tava 9x2 esse jogo, velho Maldito gaules que transformou a inferno Qual é o último jogo de hoje? Eu acho que a gente tem FaZe hoje, mano FaZe vs Double Pony Depois dessa partida aqui, velho Double Pony Caramba, velho Caramba, velho O Double Pony ganhou do Fanatic ontem, velho Caramba, será que o Double Pony ganha do FaZe, velho? Tá no e-mail, amor? Tá no e-mail? Tá Aí eu copiei a linha Das três coisas? Das quatro Trã 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 Oi Você não deu oi hoje Eita Você vai querer comer quando chegar? Dá pra mim Um pedacinho, eu acho Oi Oi, galera Olá Mano Mano, certeza que M4 é do Halzerk, né? Do Hippie, não, velho Meu amigo Que beleza, hein? Ó o Forest Olha, ele tá 2 barra 10 Você acha que ele vai se jogar feito um bobo agora? Ó Ó, ele sabe, ó Ele sabe Ó, ele sabe O cara tem que plantar a bomba O Forest sabe disso Aí, ó Olha, o Forest vai feito um bobo? Não vai Bracinho Olha, ó Olha, ó Agora tá dando muito espaço Se o Speed plantar aí For pra areia Ele pode ganhar esse round Se for pra areia Você vai ganhar um round Se for pra areia Perdeu o round Ganhou o round Tem nem tempo, velho Sem tempo, irmão Sem tempo Godspeed, mano Dormidinha, hein, mano Do Halzerk Principalmente, velho Tava 9x2 Esse jogo, velho Qualquer coisa Que tem um Forest É oculto, mano Lá vem O Hype Beast De skins, velho Tá certo ele, velho É, aquela É que aquela bang ali Ela rebou É que ela chega explodindo É, não é do Hype É do Halzerk, né Putz, agora o Halzerk Vai ter que dropar Pra gente assistir, velho A print stream é bonita Não é pra mim Você tá certo, Shambão Essa print stream Não é pra mim Ela é bonita Mas não é Não é Não é o meu Não é pra mim É, ela não encaixa É Não precisa ser de uma cor só não, velho Mas sei lá Tem meio que um Não sei explicar Podia ter uma Podia ter Imagina essa skin Imagina se a gente pega Uma M4 silenciada Toda de ouro Caralho, hein Ninguém Ninguém pensou nisso ainda, velho Rapazinho O Golden Coil é horrível O Golden Coil é uma arma horrível Horrível Olha aí Mostra aí, Fred Parece tapete da Da vovó, tá ligado Não é Não tem muito drip, tá ligado A DAP e Prince Eu não sou muito fã dela Também não A DAP e Gungni Também não sou muito fã Dragon Lore Eu acho louco Mas Gungni Prince As imóveis Todas as imóveis É top Todas as imóveis É top A DAP é nova Battlescared Tá bem louca mesmo Com o escopo preto Mas também Não é muito meu gosto Não, velho Olha o monstro Ensina, Forrest Qual é o Halser? Qual é o Halser? Olha aí O monstro aí Três kills pra ele Pega a W Olha aí Olha aí Nada aí Tá tudo bem Tá vendo Ele ficou esperando o Halser Que dá o tiro Pra ele matar um cara de lado Fechou o ângulo Pegou outro Me matou o guloso Pronto Ele não precisou, velho Se jogar que nem um louco, mano Ele vai pro Major Assim eu espero Caramba 200 por hora ali O Halser Olha como é que se dá esse skin bonito, galera Pelo amor de Deus O que é isso? É um pássaro ali? É um rato? O que é esse bicho aí? Não é um bicho alfa Não é um atum Tá vendo? Quando é um bicho Que você não sabe nem que bicho é Você tem um problema, velho Aí, ó Nossa, a skin é feia demais, mano Na boa Shantikus Fire É a maior aberração de skin Da história de todos os FPS, velho Shantikus Fire Talvez seja a pior skin De todos os tempos, velho Ou... Ou... E... Eeeeee? Nt, Nt Ponga foi defuso. Contraterrôristas ganham! Nt Muito obrigado meu rei Salve no céu, voltei ao hotel do Lider, com os tremer mais agressivo, estamos juntos, rei Zola. Muito obrigado meu rei O Forest tinha que comer essa smoke aí, de qualquer jeito. Ele podia ter esperado o clique do Freiberg pra comer. Olha a paçoca Tá vazando, tá vazando Meu Deus Meu Deus Porra, o Zerk tem que começar a dropar umas M4 aí pra gente ver a Welcome to the jungles mano Sobrou pro Lekro né, sobrou pro Lekro Skate tá dando 10x2 no NiP Meu amigo É velho Device Aí se mirou no Simple e no Zayu e acertou o Michelão né mano Carregar a mula tá bom, mas carregar a mula Até demais complica né velho Esse pézinho é a meta Esse pézinho é a meta O que é o X, mano Ou A Wzy Ou o ... Ou o OZ pegando o pé aí Aí, é bom Se fosse o Zev Varava HS ali, ó Nossa, só bala, hein, Sprout Só bala, hein Só moringa ali, ó É uma cobra que não impõe respeito A Uel, como te dê de ângulo, é uma cobrona respeitosa, velho Volprog, muito obrigado por você também, minha risola Tamo junto, velho Parabéns, Volprog Parabéns Rapaziada, a parada é o seguinte Eu não durmo bem há muito tempo Mas, mano, se eu não dormir hoje, velho Amanhã é hippie Michelon, mano Sério mesmo, esse pá é hospital, velho Na moral, velho Tomar algum remédio, não sei o que tá acontecendo Tamo junto, Volprog Melatonina é God, velho Eu tô sem melatonina, mano Mano, eu tinha uma melatonina que era muito da hora Que era uma melatonina Que era tipo uma balinha de morango Que se dissolvia Tá ligado? Aí botava aqui, ó Ui Vou nadar Ai, que soninho Ai, vou descansar Agora não Fico me revirando, velho Na cama Pensando em skin Com dor de cabeça, velho Pensando no Blaymath ainda Vou lembrar do Blaymath Quando eu for dormir ainda, mano Deus me livre, velho Mano, o ASMR Mano, a minha mina dorme com o ASMR direto Direto a minha mina dorme com o ASMR E eu vou te falar Eu escutei uma vez Mano, dá a sensaçãozinha gostosa Imagina se eu vou dormir com o ASMR do Nando Moura, velho Vou botar o ASMR do Nando Moura hoje, velho Vou fazer a playlist só de Nando Moura De ASMR dele Vai ser vagabundo Muita, amigine, mimita Muita, amigine, mimita Sprout 11, dignitas 12, velho E eu não vi o Welcome to the Jungle Que mapa é esse Skate Nip aí? Overpass Ixi Dois Dramina Eu não gosto de tomar remédio não, galera Eu sou contra remédios em geral A não ser, tipo, em questões sérias Mas, tipo, eu tô com uma tossezinha Não, tosse até dá, né Uma balinha Mas, por exemplo Eu pego uma gripe Eu não tomo remédio, tá ligado? Eu vou ficar Mano, a minha visão, tá? Não sou médico, tá? Mas a minha visão E minha experiência pessoal Quando eu fico gripado Eu vou ficar mal Por uns 4, 5 dias Se eu tomo remédio Eu vou ficar mal E chapado Pelos mesmos 5 dias Chegou o momento Que eu simplesmente resolvi Só ficar mal, velho Eita Aí perdeu o pixel É, o corpo é feito Pra se auto-regenerar, né Que nem o Largato, né, velho Que perde um braço E cria outro braço O corpo humano É mais ou menos isso, velho Com algumas poucas diferenças, velho Se o nosso corpo Não se auto-regenerasse Não se... Nem aqui a gente estaria, né, velho Nem aqui a gente estaria, velho O corpo é feito Pra se recuperar, né, velho Olha o fora Xzão Na areia Moleque da Zoou o outro, mano Olha o fora Xzão aí O problema, velho De maconheiro É esse, tá ligado E o problema De vegano Também é esse Eu já fui vegano Tá ligado E aí, porra Saia da aula Comia uma salada Tá ligado Aí a noite Porra Ia comer um Uma coxinha De carne de jaca Tá ligado Eu já fui vegano Por muitos anos Mas, mano O problema De você ser vegano É que você Qualquer coisa Pra você Vira desculpa Tá ligado Então, o que acontece Então, o que acontece Ah, velho Tô doente Aí o cara já vem falar Meu irmão Vai comer alface Ah, caramba, velho Tô Tô com Insônia Ah, tá faltando fruta Sabe Pra vegano Pra vegano A solução É Sempre É É mais Tá ligado Por isso que eu não sou mais vegano Velho Veganismo Não é solução Pra tudo Velho E você é assim Tá ligado Pra tudo Você quer Velho Veganismo Tu financia essa merda Salve, Slash Tigrão O Blame Falugou um Triflex Em sua mente Livre-se disso Imediatamente A gente ainda tem O jogo Do Libre Pra sofrer Meu Deus Deixa o Blame Deixa o Blame Já foi, velho Superei, velho Salve, Gampo Tá É? Long Jack É tipo Tríbulus É tipo Tríbulus F5 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 Deu uma caidinha aí Voltou Caiu aí Pra 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 vocês Aqui Deu uma caidinha E E Voltou É tipo Tríbulus Tipo Testobooster Do Renato Cariani Long Long Jack Tríbulus Tríbulus A remédio De ator Pornô Eu já tomei Tríbulus Já Pra uma época Foda Velho 10% De uma ampula De testosterona Não dá Né Velho Maca peruana Velho Maca peruana É gore Já tomei Também Maca peruana É os nutricionistas Que ficam falando Dessas porra Aí Mano Vamos falar Da cara Não Eu fazia isso Mas eu parei De fazer isso Acho que o problema Foi eu parar De fazer isso Eu ficava vendo Aqui alguma coisa Aí deixava Eu batia o som Eu deixava Hoje em dia Eu só fico Escutando alguma coisa E deixa Tá me faltando O celular no rosto Eu acho Eu to fazer exercício Também Voltei Tô louquinha Não sei o que Tá acontecendo Tô louquinha Leitura Livro é bom Livro físico Eu não gosto muito De ler com Kindle Essas porra Eu gosto De pegar o livro E ler Livro é bom O problema O problema de livro É que normalmente A minha mina Ela dorme cedo Porque ela também Trabalha cedo E eu Vou dormir mais tarde Então é meio difícil Tipo De chegar Lá na cama Acender um abajur E ficar lendo Sendo que ela já tá dormindo Tá ligado É zoado pra ela Não vou chegar causando Lá Tipo Ei Vamos ler Clube da leitura Não Vamos ler um livro aí Só ler no sofá Então Aí que tá Aí que começam Os meus tiques Tá ligado Porque o que acontece Se eu fico lendo No sofá Soninho 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 Só que se eu percebo Esse soninho E eu levanto Pra ir pra cama Já perdi o sono Tá ligado Soninho Soninho Levantei pra ir pra cama Já foi Salve Sleeping Jimmy Salve rei Seu óculos tem filtro de luz azul Sei lá mano Pra quem fica na frente do PC O dia inteiro é importante Melhora na produção de melatonina Pode crer Mano Meu óculos tá podre Mano Não sei se vocês conseguem ver Mano Vocês conseguem ver o estado Da lente do meu óculos Não né Tá horrível Tá me fazendo mal isso aqui Tá sem óculos um pouco Salve SNT Eu consigo ler as paradas Mais ou menos Salve Michelão Oi linda Soube hoje que ganhei um concurso Para estudar no melhor colégio do estado Mas tenho medo Pois vou sair de casa com 16 anos Devo ir SDDSK e luxo Vai 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 construir caráter Meu menzola Você não vai se arrepender Vai Seja responsável Escute os seus pais Mas não tenha medo De correr riscos Nessa vida O que é? Oi Acabou Oi Não tem garrafa Não tem garrafa aqui 8 11 22 Obrigado.